O agente do FBI Peter Sutherland, um Gabriel Basso efetivamente de queixo quadrado, está em um trem quando vê alguém deixar uma bolsa para trás ao desembarcar. Ele verifica a bolsa, encontra uma bomba e puxa o freio de emergência, salvando vidas ao tirar os passageiros do trem antes que a bomba exploda. Por seu problema, ele é basicamente marcado como suspeito do atentado e rebaixado a um trabalho de escritório ingrato, cuidando de um telefone que nunca toca. Peter é designado para mesa de ação noturna, o que significa que ele fica sentado na frente de um telefone por horas todas as noites e depois volta para casa. O telefone é uma linha direta para agentes em campo quando algo muito a zério deu errado. É para ser usado apenas em uma emergência absoluta, quando um agente não consegue entrar em contato com seu manipulador ou teme que possa ter sido comprometido. Sutherland realmente não espera que toque. Claro que sim. Você sabe como é. Alguém quase olhará para a câmera e dirá algo como, esta foto estabelece claramente uma conexão entre o embaixador e nosso principal suspeito. Ou, apenas três pessoas no mundo sabem disso, e duas delas estão nesta sala. A toupeira tem que estar dentro da Casa Branca. Essas não são citações diretas porque não quero estragar tudo para você, mas basta dizer The Night Age, que é criado por Sean Ryan, The Shield Swat, e é baseado no romance de mesmo nome de Matthew Kirk, é um daqueles shows densamente embalados, cheios de reviravoltas, muitas vezes desafiadores da lógica, que está transbordando com tantos personagens e tantas subtramas interconectadas que poderíamos usar um cartão de pontuação útil e imprimível para acompanhar os processos rápidos, muitas vezes violentos. Por outro lado, não é como se todos chegassem vivos ao final da primeira temporada de dez episódios. Há certos personagens que são introduzidos na mistura para fornecer pontos-chave da trama e cinco minutos depois de sua aparição, estamos pensando, ó, você está morto quando vai para casa esta noite. Do outro lado da linha está uma CEO chamada Rose Larkin, Luciane Burhanan, que recebeu um número e um código para ativar Sutherland por sua tia e tio, que Rose pensava serem apenas um par de suburbanos comuns, eles não eram. Quando eles disseram a Rose que estavam indo em cruzeiros, na verdade estavam em missões e acabaram de voltar de uma confusão, descobrindo a corrupção que vai até a Casa Branca. Por causa do problema, eles foram queimados e executados por um par de assassinos chamados Dali, Fênix Rae e Ellen e Viarlow. Rose viu o rosto de Dali e Sutherland sabe que precisa protegê-la do que quer que tenha acontecido com seus tios, ele atrás, indo até sua aliada mais próxima na Casa Branca, Gianni Farre, a indicada ao Oscar Hong Chao, convincente como sempre. Eles podem manter Rose segura e descobrir o que seus tios descobriram? E como isso está relacionado ao bombardeio do trem que colocou Sutherland nessa confusão em primeiro lugar? Há pequenos toques em The Night Age que deixam claro que seus escritores e diretores estão realmente tentando, uma coisa bem-vinda e muito rara. Shao é excelente, aço em sua espinha sob um exterior solícito, mas Baço e Burra não têm química real, assim, de maneira distorcida. E Viarlow e Fênix Rae como um par de assassinos para quem o assassinato é um afrodisíaco. E a conspiração de longo alcance vai a lugares genuinamente surpreendentes, que não valem a pena estragar aqui. O show não é perfeito. Muito é resolvido no final com um pouco de exposição, e há momentos em que o diálogo não é tão afiado quanto os intérpretes. Ainda assim, é um prazer ver um show melhor do que poderia ter sido, quando muitas vezes o oposto é verdadeiro. The Night Age desperta curiosidade e intriga, um show ricamente detalhado que impulsiona os espectadores em um ritmo implacável. Depois de alguns episódios, The Night Agents revela uma trama paralela envolvendo a filha do vice-presidente, Madhidi, Sarah Desjardins. Seu destacamento de segurança é dirigido por um agente durão chamado Chelsea Harrington, o envolvente Fola Evans Aquimbola, e uma nova adição no agente Eric Monks, DB Voodseed, que levou um tiro para impedir um assassinato e está basicamente reiniciando sua carreira com o que deveria ser um show fácil para manter um estudante universitário seguro. Claro, não é. Quando Madhidi se torna um alvo, a temporada eventualmente entrelaça os arcos de Harrington e Sutherland em uma série explosiva de episódios finais.